Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui, final de agosto de 2024. Há algumas semanas eu resenhei as duas temporadas de uma docu-série de crimes da vida real que tem lá na Netflix, que se chama Moradores Indesejados. Pois bem, nesta semana caiu lá na mesma Netflix a primeira temporada, quatro episódios, de uma outra docu-série de crimes da vida real que se chama Os Piores Ex. Ok, em inglês essas séries têm nomes bastante parecidos. Moradores Indesejados é Worst Roommate Ever e essa dos Piores Ex, Worst Ex Ever, porque na verdade trata-se de um ensaio, vamos dizer assim, de franquia, porque colegas de casa e amantes, namorados, parceiros, né, são pessoas que convivem com você, aquelas que você traz para o seu mais íntimo e que às vezes acabam provando, no caso desses documentários, né, sempre acabam provando isso, que são assim, pestes dos infernos e que vai resultar em morte, vai resultar em mutilação ou, no mínimo, muita, mas muita dor de cabeça, tá? A equipe de produção é a mesma e, na verdade, a produtora é a mesma. É a Blumhouse, que para nós que gostamos de filme de terror, a gente sabe que é especializada neste subgênero. Isso tem consequências, né, a gente percebe na estruturação dos episódios, tanto de uma série quanto da outra, você tem viradas de trama, você tem, assim, personagem que você achava que estava morta, mas não está, enfim, né, você percebe ali essa estrutura de filme de horror, inclusive no jeito que tem as músicas, no jeito que as coisas musicais e trilha incidental é inserida, personagens são descritos, tem bastante nesse tipo de docu-série, tá? Nessas duas em particular, são produções da Blumhouse. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eles abrem o primeiro episódio com um depoimento de uma amiga que cai tanto nas lágrimas e que é tão, assim, agônico o que ela fala que já te prende para você assistir aos quatro episódios, tá? E realmente eles pinçam histórias que têm, por isso que eu falei, a importância de destacar que é uma produtora de terror, né? Histórias que têm viradas de trama e desdobramentos que você, às vezes, não está esperando, tá? Você acha que vai acontecer uma coisa, mas acontece outra coisa. Então, assim, porque, assim, é claro que quando a gente comenta e quando a gente assiste a crimes da vida real, a gente quer entretenimento, né? Não adianta ser hipócrita de dizer que não. Então, é claro, quanto mais virada de trama, quanto mais perto essa narrativa está, das narrativas ficcionais de crime, mais a gente fica grudado. E o documentário, através das músicas, eles trocam, ao invés de usar as encenações, né? Reenactments, as recriações das cenas, eles usam um desenho animado. Então, assim, você tem os detetives falando, membros da família, amigos dando depoimentos. E, claro, né, gente, vai falar muito sobre violência doméstica. Então, se você tem gatilho de violência doméstica, cuidado, porque tem cada descrição horrível e tem gente que morreu ali na história, tá? Tem bastante, inclusive. E pessoas vulneráveis, enfim. E uma coisa que chama a atenção em duas ou três das histórias é como que a polícia não ouve o que as pessoas falam. Então, você vai ter, mais de uma vez, mulheres que denunciaram, que estavam com o processo aberto, só que elas acabaram sendo fichadas. Elas acabaram sendo presas. Não vou dar spoiler, não. Mas você vai ficar pé da vida. E numa era em que as policiais só precisavam ter, sei lá, puxado a capivara do cara, né? Puxado a ficha criminal do cara. E visto, não, ela tá com... Ela tem realmente um processo aberto. Então, detetives que realmente não ouviram o que as mulheres falavam ou porque estavam fazendo um serviço mal feito. Porque você fica pensando assim, inocente até prova e o contrário, né? Não. Dá pra perceber, mais de uma narrativa, que elas já foram taxadas como culpadas. Então, eram culpadas desde sempre. E aí, então, elas iam pra cadeia. E ou, às vezes, por falhas ou leniência, né? Da lei que permitiu com que esses caras fossem fazer outras coisas. Eu tô dizendo caras e elas, né? Vítimas aí, porque são coisas que aconteceram especificamente em umas histórias lá. Só que tem uma do inferno, uma ex-infernal, que é mulher também, tá? Que vai aprontar horrores lá. Então, é assim, é uma dessas ducuséries de crime da vida real bem, assim, top da Netflix, né? E da Blumhouse. Prende a atenção mesmo e é escabrosa e tem coisa triste e você chora porque as pessoas sofreram e eles dão mais ênfase pra ouvir as pessoas sobreviventes, né? O papel das vítimas e tal. É muito dentro do caráter de crime da vida real. É um programa que provavelmente agradará aos fãs, tá? Eu maratonei numa tarde só, assim. Blup! Tchau!